Hoje eu vou fazer um carne moída com batata e meu ouro. Eu escondo, tu sabe por quê, né? As meninas aqui sabem. Meu marido tem sinusite, ele sente cheiro de alho muito forte e ele não gosta, ele passa mal. Mas, dá o meu jeitinho, eu coloco sem alho, mas eu escondo dele. Ele não precisa, porque os olhos, o que os olhos não vê, o nariz não sente. Comprei essa carne moída porque a outra, gente, acabou no mercado por causa do furacão. Aí só ficou esses pacotinhos, sabe? A gente teve que comprar. Parece carne de lata, né? Mas é carne moída de verdade, gente. É boa, não é ruim não. Não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Então, vamos lá.